Boa meus queridos, após dois meses e pouco, feito o tanque, vou mostrar a vocês mais ou menos como é que está o meu tanque com esse peixe. Vamos começar o tanque, nós temos aqui o peixe preto, temos tucunaréis e tilápia. Aqui está o, não sei se não dá para perceber, com esse filhotinho de tucunaréis. Aqui está, estraga, entendeu? Aqui está o tanque, depois de dois meses e pouco. Nós temos aí tilápia, tucunaré, filhotinho de tilápia, tucunaré e peixe preto. Graças a Deus até hoje não teve vazamento, o meu filtro funcionando perfeitamente. Eu coloquei uma manta, que antes estava botando só um lã e não estava muito dando certo não. Entendeu, estava verde a água, aí eu peguei e botei uma manta e a manta super deu certo. Observeu, absorveu né, todo o verde, as águas verdes. Aqui está, aqui está, tudo tranquilo, do tanque. Perfeito. Valeu? Que Deus abençoe a vida de todos e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado.